E o RN Noir de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o presidente da Câmara de Vereadores de Natal, Ranieri Barbosa. A Câmara está finalizando a votação do plano plurianual. Serão as 143 emendas. Bom dia, vereador. Bom dia. PPA praticamente todo aprovado. O que é que deu para se debater? O que é que a gente teve de mais polêmico ali confuso na apreciação das emendas? Na verdade, o PPA agora para o quadriênio que vai até 2021, ele não foi tão polêmico porque a Câmara, ela discutiu muito com o governo até na sua elaboração e quando ele foi encaminhado, houve 143 emendas para ajustar e melhorar e adequar. Fato é esse que foram ainda retiradas 61 emendas, que os vereadores, num diálogo com o governo, entendeu que seria melhor a retirada da emenda. E das emendas restantes que ficaram praticamente e conseguimos consensualizar uma boa parte dessas emendas. E agora, amanhã estaremos encerrando, que aí restou apenas duas emendas que eu diria que não é tão polêmicas. Uma que se trata na área da ação social e que eu vejo mais como uma emenda muito de conceito ideológico, que é sobre o Sistema Único da Ação Social, até de autoria da vereadora Júlia Arruda, e que a mesma vai decidir se vai permanecer com a emenda ou se vai retirá-la. O fato que chamou muita atenção da Câmara foi que a LDO não tinha sido enviada anteriormente ao PPA, porque nós deveríamos ter recebido a LDO e depois o PPA. Porque o PPA, para que a população entenda que é o Plano Plurianual, ele é um guarda-chuva, onde tem todas as metas e as ações de governo para um quadrinho. E fato esse que a lei de diretriz orçamentária era para o exercício. Então, dentro do PPA era para estar já o exercício de 2018, como é um quadrinho. E isso vai, eu acredito, enfraquecer muito o debate da LDO, porque vai estar muito evasiva exatamente a discussão da LDO, porque não tem os anexos que não foram encaminhados. Houve um atropelo por parte do governo que encaminhou o primeiro PPA, onde deveria ter encaminhado primeiramente a LDO. Isso é até uma coisa que foi alvo também aqui de uma entrevista nossa com uma secretária municipal de planejamento, e ela até, de certa forma, tentando justificar por uma questão de prazos previstos na legislação e por isso ter encaminhado uma lei antes da outra. Mas, na casa, ele segue realmente o PPA na sequência LDO. E o senhor falava que o debate deve ser enfraquecido, ou então ao contrário, já que a oposição critica exatamente o fato de não ter esses anexos como algo que deve ser revisto antes de ser aprovado a LDO. É quando eu digo enfraquecer o debate, é do conteúdo que poderíamos estar contribuindo para a lei orçamentária anual, que será votada no término do exercício em dezembro. Como não tem 11 anexos, então fica muito evasiva a discussão. Porém, eu acredito que vai se voltar muito ao componente político, exatamente porque o governo, por não ter apresentado os anexos com as metas e as ações para a lei de diretrizes orçamentárias, vai ficar um debate que ele vai se voltar mais ao campo político do que ao campo técnico, como deveríamos estabelecer para a LDO. Presidente, para a gente entender um pouco melhor, na prática, o que significa a ausência desses anexos e se depois de aprovado a LDO ele pode ser inserido na lei ou não? O que for aprovado da forma como for, ela tem que ser seguida. Na verdade, a LDO não tem mais como você emendá-la após ser aprovada. O que nós devemos, a Câmara se debruçar muito, é na lei orçamentária anual, que ela é vinculada exatamente pela lei de diretriz. A diretriz diz qual a ação e na lei orçamentária você aloca o valor. Fato esse que vai ser discutido praticamente em conjunto, a ação e o valor na lei orçamentária. Isso é o que realmente vai ocorrer em dezembro, que deveríamos apenas estar discutindo só a questão de valores, onde seriam colocadas as rubricas que já estariam totalmente direcionadas pelas diretrizes que já estavam votadas agora no período até o recesso que se torna em junho, obrigatoriamente pela lei orgânica. Então, é verdade passar ao segundo semestre. Outro fato interessante é que, independente do governo dizer que tem prazo, tem prazo estabelecido, tanto no encaminhamento para o PPA, como para a LDO, como para a LOA. A LOA é até setembro o limite. O governo, já sabendo disso, deveria ter feito um planejamento melhor para ter encaminhado a elaboração do PPA, discutindo com os controles sociais, os setores, os segmentos e as comunidades, já sabendo que era um prazo curto para uma lei tão importante, que é para um quadrênio que corresponde até o primeiro ano do exercício do próximo governo. Então, a responsabilidade é muito grande de cuidado. E o governo, eu não sei o que ocorreu, que teve um mau planejamento de, de repente, atropelar, não encaminhando a LDO, encaminhando o PPA primeiramente. O senhor falou a respeito da falta dos anexos e essa é uma questão que, pelo menos, a oposição tem cobrado muito. Falando, inclusive, que a falta dos anexos, ou seja, o não dizer quais seriam as metas, quais seriam as ações, acaba, de certa forma, sendo um cheque em branco a prefeitura para que ela possa destinar e usar os recursos da forma como achar mais conveniente. Esse também é o entendimento do senhor? Veja bem, parcialmente sim, porque eu vou olhar com um certo cuidado, exatamente, a lei de diretriz orçamentária, já que não tem os anexos, mas se no seu texto tem algum encaminhamento que dá exatamente esse cheque em branco ao governo. Eu acho que são poderes autônomos, mas tem que se respeitar o poder legislativo para, em vários momentos, dar autorização, desde remanejamento orçamentário, para que o governo faça a aplicação devida dos recursos. Na hora que o governo sobrepõe essa liberdade do poder legislativo, então fica, digamos, eu diria, praticamente acéfalo a parte do poder legislativo e fiscalizar ao executivo. Então, acredito que vou ter seguridade, mas não posso lhe afirmar aqui, realmente a oposição está já levantando esse comentário, que pode estar ocorrendo um cheque em branco, que quando chegar à lei orçamentária anual, já vim realmente com todos os recursos, valores para uma liberdade de remanejamento direcionada pela LEO, que não tem nos seus anexos o devido valor do encaminhamento para cada elemento, cada rubrica, para que possa a lei orçamentária já ter um direcionamento da realização da execução orçamentária do exercício. Essa talvez seja a grande dúvida que deve estar na cabeça do telespectador, e pelo menos está na minha, que é o seguinte. Ora, se não tem como dizer onde o dinheiro vai ser aplicado, como fiscalizar isso então, se depois ele foi aplicado, onde realmente deveria ser ou não? Talvez, mais do que falta de planejamento, tenha sido até planejamento demais. Mas isso, claro, isso aí é uma polêmica que vai ser tratada, tanto na votação da LOA, como o senhor falou, da LDO também. Mas eu queria, a respeito da, a gente está falando de governo, de prefeitura, e o prefeito até, surpreendendo muita gente, tem ido à Câmara algumas vezes já nesse período de um mês, dois agora, um prefeito que sempre foi visto como muito distante da Câmara, teve até naquela ação itinerante da Câmara também presente por lá. Há uma aproximação, uma reaproximação dos poderes? A Câmara Cidadã, ela tem por finalidade buscar na sua proposta, exatamente aproximar a população do poder legislativo. Até no momento que o Brasil está passando, dessa distância e descrédito que a população tem com relação à classe política. Mas a política, ela é um instrumento exatamente de transformação e de representatividade da população. Eu acredito que, diante disso, o prefeito Carlos Eduardo, e aqui eu quero até parabenizá-lo a atitude que ele tem tido, tanto na Zona Norte, no Santa Catarina, ele participou, como participou agora no Barreto Nazaré, ouvindo a população, a população dialogando, dando encaminhamento, fazendo críticas, sugestões, e os vereadores também participando, como legisladores, como mediadores, representando o povo e cobrando do poder executivo, também dando encaminhamento. Então, é um debate muito qualitativo, foi um debate de alto nível, muito transparente, e que eu vejo que isso contribui muito para uma melhoria das ações de governo, também do poder legislativo. Gera transparência, gera um equilíbrio na política, que é o que todo mundo busca, não buscando de forma de partidarizar a um debate ou a um diálogo. Isso tem sido algo inovador, acho que é um respeito que a Câmara Municipal está conquistando e edificando dentro dessa legislatura, e algo inédito de um prefeito ir participar de audiências públicas, como também o prefeito tem ido à Câmara em discussões administrativas, visitou a Câmara, juntamente com a reitora, a professora Ângela Cruz, para levar a mensagem do Parque Tecnológico de Natal e discutir as benfeitorias e melhorias e a importância do Parque Tecnológico, esse projeto de lei, que foi aprovado agora, semana passada, pela Câmara Municipal. Então, isso também é um fato inédito, tinha um prefeito levar um projeto e discutir os encaminhamentos, não do projeto, mas sim o seu conteúdo, o seu objeto, o mérito, e qual o alcance que o projeto tem. E também o prefeito esteve em uma outra audiência pública, que ele mesmo solicitou à Câmara, para discutir a revitalização do bairro do Alecrim. Também foi muito válida a audiência, porém muito limitada, porque faltava o projeto e faltavam elementos do projeto para dar uma transparência, um diálogo melhor, que faremos isso no segundo semestre, com a presença dos ambulantes, dos comerciantes, da classe produtiva, como também do prefeito, todos os atores envolvidos, para que possamos discutir o Alecrim, como todos os seus impactos ambientais, os impactos de trânsito, os impactos de vizinhança, a forma do comércio informal formalizá-lo, como vai ser um novo Alecrim, que seja bom para todos. Então, isso será um segundo momento, mas com muita discussão e com muita transparência. Nesse mesmo pano de fundo, vereador André Barbosa, a gente tem aí a questão do plano diretor, que ainda não chegou à Câmara, óbvio, deve chegar somente no final de 2018, mas que já começou a ser tratado pela Prefeitura em suas audiências públicas, em seus debates com a população. Como a Câmara está se preparando para receber esse plano diretor no ano que vem? Através, porque a Câmara tem um histórico de um problema judicial, que foi a questão da Operação Impacto. Na verdade, temos que ter muita prudência com relação a isso. Primeiro, está na competência e responsabilidade da Prefeitura, do Poder Executivo. foi apresentado em uma audiência pública recente, o prefeito e sua equipe técnica, que encaminhará até dezembro de 2018. Então, a discussão na Câmara iniciará a partir de 2019. Então, eu vejo que temos que ter muita cautela, prudência, apresentar, porque é muito importante o plano diretor para a cidade. Ele vai reclamentar a vida da cidade em todos os aspectos ambientais, de mobilidade, estruturante, na área não edificante, área edificante. Então, é a vida da cidade como um todo. Então, temos que ter muito cuidado, chamar os técnicos, depois, quando chegar na Câmara, ter as audiências públicas devidas, chamar o Ministério Público, a promotoria do meio ambiente, o próprio Poder Executivo, para explicar, porque a matéria também é muito técnica. Essa questão do fato de existir a Operação Impacto na última vez em que foi feita a revisão do plano diretor, traz uma cautela, um milíndre maior, no momento de analisar agora, em 2019, no caso, que vai ser o momento de apreciação da Câmara? Com certeza, para a Câmara não ser criminalizada, achar que ela vai estar usando o plano diretor como, de repente, uma moeda de negócio, um balcão de negócio, ou até mesmo de forma doutrinária e ideológica. Não. Temos que discutir, por isso, com muita prudência, chamando a todos nessa discussão, para que, na hora que for para as audiências públicas, e depois, temos, eu vejo que, eu espero fazer até um concurso público até lá, para ter uma equipe de assessores técnicos que possam dar um suporte a todos os variadores, apesar das assessorias dos variadores, muitos hoje temos lá engenheiros, temos técnicos ambientais, em algumas assessorias de mandatos de variadores, temos até ex-secretários, que foram da Simul, é o caso do vereador Soeldo Medeiros, e alguns variadores que estão presentes, que nas suas assessorias têm pessoas qualificadas, técnicamente, mas isso não dá ainda a chancela devida. Eu espero que a gente possamos ter concurso público para as câmaras técnicas das comissões, que possamos ter um assessoramento devido, e buscar com qualidade e com conteúdo, a discussão no momento oportuno, que será 2019. E isso com o apoio, sim, dialogando com o Ministério Público, dialogando com a Prefeitura, e dialogando com a sociedade como um todo, e com o setor produtivo, para não gerar nenhuma especulação, nenhuma dúvida, quando se for colocar em votação. Isso, eu acredito que, inclusive, o atual colegiado, que é um colegiado muito comprometido e muito qualificado, vai enaltecer muito ao debate no momento devido. Então, eu acredito que temos que ter a devida prudência. Acho que o governo está fazendo o dever de casa, buscando todo o cronograma, buscando defender o que eles construíram, e, segundo eu soube, em conjunto com a própria sociedade, com segmentos que são, eu dirigo, propícios e identificados com a elaboração do plano diretor, porque, quando chegar na Câmara, ele já está bastante discutido e bastante transparente para a Câmara ter um suporte suficiente na hora de poder encaminhar para a votação.